Tem um vídeo circulando em que um eleitor está apertando os eleitores da unha com uma arma e outras fotos em que a arma tem que se olhar uma, enfim, qual o posicionamento em relação a isso? Como é que isso vai ser investigado? Então, em primeiro lugar, o posicionamento é de verificação da autenticidade desse fato, o que pode ser que seja uma simulação de alguém que se aproxime de uma urna falsa, não há urna do TSE e simule que compareceu aquele lugar com uma arma própria. Então, este fato já chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral e também este fato está sendo objeto de exame e apuração pela Polícia Federal. Pessoalmente, falei hoje à tarde com a Polícia Federal para investigar esse fato. Este, como vários outros vídeos que estão circulando, até o momento caracterizam notícias falsas, simulações de vídeo para fazer crer que aquilo está realmente acontecendo. Eu vim agora aqui ao Tribunal Regional Eleitoral para cumprimentar a desembargadora.